De Lindomar Frutuoso e Edson Casagrande, na interpretação de Paulo Costa, oração ao Pai Celestial. Pai nosso que estás no céu, bondoso Deus protetor, Humildemente rezando, venho pedir ao Senhor, Perdoa todos meus erros, porque sou um pecador. Senhor, eu tenho errado andando nessas coxilhas, Embora me destes a chance de eu nascer farrupilha, Nunca lhe agradeci por toda essa maravilha. Santificado o seu nome é santo com muito zelo, A vida é sua escritura e a natureza é seu selo. Me dê força para mim poder seguir seu modelo. Venha nós ao vosso reino, seja feita a tua vontade. Senhor, permita que eu possa cantar a vontade, Que eu tenha ideia buena, independente de idade. Assim na terra como no céu, e no céu como na terra. Quem tenha o Senhor por mestre, ao escolher nunca erra, Quero servir para o bem, sem precisar travar guerra. O pão nosso de cada dia, meu Deus, meu muito obrigado. Que eu sempre tenha o pão, humilde e desapegado, Me proteja da ganância, para mim não ser castigado. Perdoai minhas ofensas e me ensine a perdoar. Quero andar pelos pampas sem mágoas para guardar, E perto dos meus amigos eu sempre possa estar. Que eu não caia em tentação e me livrai do mal. Que eu seja sempre benquisto em minha terra natal. Guardando o mandamento de sempre ser cordial. Senhor, eu lhe agradeço por ter saúde também. Que eu possa ainda viver por muitos anos além. Em nome do Pai e do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.